Bem amigo, acabou. Parecia que Neymar iria retornar ao Barcelona, clube onde ele nunca deveria ter saído. No entanto, aconteceu uma reviravol e o brasileiro acabou fechando com o Al Rilau. Assim como fizeram Cristiano Ronaldo, Benzema, Firmino e Mané. A diferença é que a maioria desses jogadores já tinham suas carreiras vitoriosas, principalmente Cristiano Ronaldo, que ganhou quase tudo o que disputou e já se encontra numa fase mais avançada da sua carreira, caminhando para a aposentadoria. Neymar, atualmente com 31 anos, deixou o Santos para ingressar ao Barcelona com o objetivo de se tornar o melhor do mundo. Ele carregava ambições esportivas e a esperança de conquistar, quem sabe, pelo menos uma Copa do Mundo com a seleção. Quando Neymar estava no auge de sua carreira, ao lado do trio MSN, fez uma escolha errada, baseada em dinheiro. Ele decidiu deixar o certo pelo duvidoso e assinou com o PSG, que é um clube cheio de atletas. Um clube totalmente precipitado e convence todos a irem para lá através de seu dinheiro. Desde sua transferência para o PSG, a trajetória de Neymar não manteve o mesmo brilho. Após seis temporadas, Neymar deixa o PSG rumo à Arábia. Em termos financeiros, é evidente que ele conquistou uma estabilidade considerável. O que deixa a maioria de seus fãs tristes, é que ele tinha muita qualidade e talento, e poderia ter atingido patamares mais altos em sua carreira. No entanto, a ânsia por maiores ganhos financeiros falou mais alto. Alguns até incluem o ídolo do Santos, entre os dez maiores brasileiros de todos os tempos. É bem triste ver o rumo que sua carreira tomou. Neymar terá Jorge Jesus como seu comandante. Surgiram especulações sobre a possibilidade de um empréstimo do Alguilão ao Barcelona. No entanto, nem o clube e nem o treinador-chave tem interesse em trazer Neymar de volta ao Barcelona. O Alguilão é o clube que mais está investindo no futebol árabe. O clube já trouxe jogadores como Ube Neves, Koulibaly, Savic e Malco. Dinheiro para esses clubes árabes não é nada. Segundo informações, o contrato será de duas temporadas. Ele receberá um total de 160 milhões de euros. 860,97 milhões. O valor por temporada é de 80 milhões de euros. 430,48 milhões. Quase o dobro do que ele recebia no Paris Saint-Germain. 44 milhões de euros. Com isso, ele se tornará o segundo jogador mais bem pago do mundo. Ficando atrás apenas de Cristiano Ronaldo, que recebe 200 milhões de euros por temporada no Alnasser. Bom, este foi o vídeo de hoje e desejamos boa sorte ao Neymar em seu novo clube. É de fato triste ver um jogador com tanto potencial indo para a Árabia. Mas fazer o que, né? Só nos resta desejar boa sorte em sua jornada.